Não tem problema, vai lá, pode ficar à vontade Você me olha e eu começo a rir, quando o melhor que eu faço é fugir Então me diz o que eu faço pra tentar te esquecer Eu nem sei porque eu gosto tanto, tanto de você Seu sorriso, seu jeitinho de tentar me irritar Se tiver uma maneira eu vou tentar evitar Eu juro, eu faço tudo pra eu não me apaixonar Muito bem, gostei Se hoje alguém fizesse assim, rapaz